Que alegria de viver! Que tal você tomar um cafezinho com o Guru? Já vai deixando seu joinha, já vai fazendo um comentário aí que eu vou ler todos os comentários. É muito, muito bom estar com vocês. E aqui ó, o cafezinho, eu ainda estou tomando água, mas eu já estou cocriando o meu patrocínio de café ou de chás. E está pertinho, vou mostrar para vocês, vai ser muito, muito legal. Vamos falar de coisas incríveis como alquimia, relacionamentos, como tudo está misturado, lua. Ih, eu estou muito empolgado para tomar esse cafezinho. Mas antes eu quero deixar a dica da minha queridíssima, do meu ursão da Harpy. Olha só, que maravilha! E já vou deixar o descontão para vocês aqui. Então se você está precisando de camisetas, calças, bermudas, tem uns packs maravilhosos. Você mulher, homem, compre na Harpy. Olha aqui, eu vou levantar rapidamente aqui para vocês verem essa estampa aqui diferenciada. É muito lindo! Sempre quando eu saio, todo mundo fala, você está aqui usando a Harpy? Eu estou! Quando eu saio com o meu filho na rua, tem a coleção Pais e Filho, que é a minha grande paixão. Tem também a linha Eco, que é maravilhosa, que usa os corantes naturais. A Harpy é incrível e maravilhosa. Então não perca tempo e adquira aqui a sua Harpy. Tem descontão e se você pagar no Pix, fica ainda melhor. E antes mesmo de eu apresentar o nosso queridíssimo e ilustríssimo, já foi muito sucesso no Paranormal, agora está a primeira vez aqui no café, vou presentear o Stefano com uma Harpy, que ele não tem, porque ele já é adepto da Harpy. E aqui está a sacola do Ursão, maravilhosa, aqui para o Stefano Grade. Olha só que beleza! Você já usa a Harpy? Sim. Olha lá, a da abdução, que brilha no escuro. Olha! Eu posso mostrar? Claro! O pessoal tem curiosidade ali, olha lá, o Ursão sendo abduzido ali, olha. Olha que legal! Maravilhoso! Essa é quando apaga a luz, tchan, ela brilha. É muito boa, é muito boa. Muito boa. É isso aí, então, aproveite ali o descontão da Harpy, porque a consciência ambiental é a nossa natureza. Eles sempre estão pensando, você vai fazer uma compra consciente, isso é muito, muito importante. Então, seja muito mais que bem-vindo, Stefano Grade, tudo bom? Tudo certo, obrigado. Tudo tranquilo? Que bom! Vamos falar, então, meu querido Stefano, de, primeiro, antes até, né, de a gente entrar no assunto que vai ser relacionamento, que é um assunto que interessa todo mundo. Todo mundo tem um relacionamento amoroso com o filho, com o cachorro, gato, tudo é relacionamento, né? Mas antes eu queria que você explicasse quem é o Stefano, porque vai que alguém caiu de paraquedas aqui, para falar que você se dedica à alquimia, que tem cursos maravilhosos. Explica aí para o pessoal quem é o Stefano. Sim, então, eu me chamo Stefano Grade, eu nasci na Itália, no norte da Itália, na cidade de Turim, e eu tenho hoje 40 anos, e eu sou casado, minha esposa Maria, ela é de Cabo Verde, da República de Cabo Verde, que é um país africano, fica numa ilha entre África e Brasil, a 500 quilômetros de Senegal. Então, minha esposa é de Cabo Verde, meus filhos nasceram aqui no Brasil, tenho dois filhos, né? E além dessa parte familiar, o meu sonho sempre foi assim, na verdade no começo da minha vida eu não tinha essa clareza, né? Mas depois de errar alguns caminhos, eu entendi que a minha caminhada era uma busca de autoconhecimento, e eu comecei a me conectar muito com a alquimia. E aí eu comecei a trabalhar muito com a alquimia, estudar alquimia, praticar ao longo das viagens, nas minhas peripecias, na África, no Brasil, na Europa. E aí, nesse tempo todo, eu comecei a um certo ponto de assumir a profissão de terapeuta, então eu fiquei uns cinco anos focado como um terapeuta naturalista, né? Uma pessoa que trabalha como um terapeuta natural, né? Trabalhando com astrologia, com tarô, com florais, né? Durante a época que eu morei numa cidade em Fortaleza. Quando a gente chegou no Brasil, da África, eu e minha esposa, a gente se sediou em Fortaleza, ficamos cinco anos lá, e lá eu trabalhei muito como terapeuta. E foi um período que eu não sabia, eu não tinha essa clareza na época, né? Eu achava que talvez eu tinha que ser terapeuta, mas eu não questionava muito, porque eu via que era bem limitado o trabalho, eu me sentia um pouco limitado, mas eu obedecia ao chamado, né? Sim. E aí depois de um tempo, eu comecei a entrar em crise, porque eu vi que não era mais aquilo que eu queria fazer, só ser terapeuta não bastava mais, e eu percebi que eu queria dar aula, que eu queria ensinar aquilo que eu tinha aprendido, até porque quando a gente começa a praticar o conhecimento, na prática do conhecimento, acaba às vezes nascendo um outro conhecimento, ainda mais para quem é criativo, né? Eu sou bastante... Naquela época eu não me via como uma pessoa criativa, mas eu comecei a pensar, nossa, você tem muita ideia diferente, né? Você realmente traz uma novidade. E aí eu comecei a trazer umas ideias novas, e eu abri depois, eu vim para São Paulo, depois desses cinco anos, agora já faz uns... Acho que sete anos que eu estou em São Paulo. Desde que eu cheguei aqui, eu comecei com esse propósito de ensinar, né? Aí teve essa febre do online, né? Que começaram a ter os trabalhos online. E aí eu entrei nessa onda, né? Demorei um pouquinho, porque eu estava com medo, né? Se era certo, é isso mesmo. A gente quando tem uma coisa ou não, a gente fica com medo, né? Será que... Com certeza. Então eu, logo em seguida, assim, eu comecei a achar um jeito meu, criativo também, de me propor na internet. E eu comecei a juntar um monte de alunos, né? Bastante alunos em uma egrégora de pessoas que gostam de se conectar com alquimia, com tarô, com astrologia, com chacra. E aí, hoje eu tenho uma escola online, né? Trabalho de casa, né? E ainda assim, atendo um pouquinho, assim, muito pouco, mas de vez em quando eu atendo, eu tenho que desgatar o lado terapeuta, né? Porque eu ensino também para terapeutas, né? Eu ajudo as pessoas. É como se eu estivesse fazendo uma terapia em grupo, vamos dizer assim, superficial, né? Atrás das aulas, porque não é uma terapia, é um autoconhecimento. E aí, eu também treino terapeutas, ensino ferramentas terapêuticas. Então, hoje a minha vida, ela é muito dedicada à família, porque eu trabalho em casa, e também faço esse trabalho de divulgar a visão da alquimia de uma forma simples e descomplicada, né? Legal, é. E é um grande sucesso. Eu vejo seus cursos, tem bastante gente assistindo, né? Você fez ali, você saiu de terapeuta para professor e ainda tem um pouquinho de terapeuta dentro de você. E é muito, muito legal, porque você consegue juntar bastante. Às vezes, eu vi a sua live lá, tinha duas mil pessoas assistindo. É bem legal, até mais, às vezes, né? Então, é um trabalho que você faz, assim. Você trouxe toda essa tecnologia que tem lá na Europa, principalmente na Itália, que o pessoal é atento a isso, mas o pessoal gosta muito de você, porque você tem uma coisa bem brasileira, assim, né? Eu acho curioso, né? Porque eu acho que o europeu, Portugal assiste a gente em massa no Paranormal, então, faz mais sucesso lá do que aqui. Você acredita? Proporcionalmente, é. A gente tem 300 mil pessoas por mês assistindo o Paranormal em Portugal. É 10% da população portuguesa assiste. Mais do que... Se fosse no Brasil, é da 20 milhões, que tem 200 mil. Proporcionalmente, o programa é mais sucesso lá do que aqui, né? É óbvio que o Brasil é muito maior que Portugal, né? Por incrível que pareça, mas é. Então, eu acho bacana isso do Stefano, que ele tem o carisma do Brasil. Então, como nós vamos falar de relacionamentos, eu queria que você contasse do seu casamento, pra começar, que foi uma coisa incrível que eu vi no Instagram lá, bem diferente de tudo que eu vi. Muito legal. Então, essa coisa do casamento, né? Uma coisa que foi recente agora, a gente tá gravando o programa, foi agora sábado, né? Sábado passado, né? E o que aconteceu? A gente tava fazendo 12 anos de casamento, né? É. E assim, o nosso casamento, a gente casou, quando a gente veio pro Brasil, foi uma situação que... Até pra contar um pouco de história, é legal mostrar que cada um de nós tem a sua dificuldade, a sua verdade, né? Eu tinha muitos traumas de infância, porque meu pai teve dois divórcios, né? Então, tipo, eu quando tinha sete anos de idade, né? Bem na viada do setênio, eu passei por a separação dos meus pais, que foi bem marcante, assim, né? Quem me conhecia quando era criança, dizia que quando eu passo por essa separação, eu andava muito mais complicado, mais preocupado, né? Tipo, mudou meu humor, mudou minha energia totalmente, né? Porque é uma coisa muito forte, né? Ruptura. Uma ruptura, né? E aí, ainda mais... Então, você começa a ter um problema a nível de chakra, quando os pais separam, né? Você pode ter um problema, a criança, por que ela fica mal? Porque se os pais separam e não separam direito, porque a separação não é... Se você tá brigando em casa, é pior do que separar e tá de boa. O problema é quando separa e fica brigando na separação, né? Pra usar a criança, fazer uma alienação parental, né? Consciente e inconsciente, tem muita briga, tem muita história, tem muita, né? E aí, tipo, essa coisa pode atrapalhar muito a criança, porque nós somos feitos de um pai e de uma mãe. E os chakras, né? Nossos chakras, eles são governados, segundo a alquimia, pelas duas serpentes, né? Então, por exemplo, não sei se você sabia disso, né? Mas na visão da alquimia, o primeiro, o terceiro e o quinto chakra, primeiro, terceiro e quinto chakra, são chamados na alquimia de serpente do pai. Então, por exemplo, uma criança que tem um pai ausente, ela não recebe o estímulo necessário para dinamizar esses chakras durante a infância. E a da mãe é segundo, quarto e sexto. Então, por exemplo, quando uma criança recebe um estímulo bacana dos pais de maneira correta e equilibrada, é como se esses pais estivessem dando um suporte emocional aos chakras, né? Como se fosse um suporte emocional a esse centro energético. Então, a criança, ela nasce, ela cresce em um ambiente saudável e os chakras funcionam bem. Então, a produção hormonal é equilibrada. Agora, quando acontece, por exemplo, que você tem, sei lá, um pai muito presente, a mãe ausente, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, isso gera um caos na criança. Por isso que hoje em dia no Brasil é proibido, né? A alimentação parental é um, não sei se é chamado de crime, né? Crime. É um crime, né? Isso, né? É um crime, né? Porque isso atrapalha muito a criança, né? Pô. E essa aliança parental acontece de várias formas. Esses são os avós, uma outra pessoa. A gente tem que lembrar que, assim, a pessoa é feita daquela matéria. Então, se minha mãe fala mal do meu pai, é como se uma parte de mim, dentro de mim, tá lutando dentro de mim com aquela parte, né? E é isso que a gente chama, na alquimia a gente chama de eclipse. É como se fosse uma eclipse. É como se o sol eclipsa a lua ou a lua eclipse o sol. É um mecanismo que gera um problema até cerebral na pessoa. Gera vários problemas. E além disso, a pessoa, além de ter esses problemas, quando ela vai querer se relacionar, ela vai ter, depois, quando for adulta, ela vai ter aqueles padrões, aqueles medos, aquela desconfiança, né? Então, eu tinha muitos problemas, assim, mesmo que eu tinha feito terapia, porque a gente pode fazer terapia, mas existem muitas crenças, muitas camadas. Quando uma criança recebe um trauma, existem muitas camadas onde esse trauma habita em nós. Então, não é só... Muita gente acha que é só fazer uma constelação familiar, é só fazer um floral. Não é bem assim. Tem um processo, né? Então, tem... Você tem que estar pronto para soltar aquele trauma, você tem que estar no momento certo, você tem que fazer a técnica certa. Existem muitas técnicas que juntas podem ajudar, né? E aí, eu tinha muito problema, assim, com esse medo. Eu sabia que eu queria ser pai, eu gostaria de casar, mas eu tinha muito medo. Então, eu tinha muita dificuldade de me abrir no relacionamento, de... sabe? Tipo, eu tinha muita trava, né? E aí, quando... Foi muito interessante que quando eu conheci a minha esposa, lá em Cabo Verde, eu percebi todo um processo que me conduziu a decidir namorar com ela e começar a gente ter uma família, né? E foi um processo. Foi um processo que, assim, tipo, se alguém tivesse me contado no começo, às vezes eu ia abandonar, né? Por medo, sabe? Como se eu tivesse assim, ah, você vai começar isso, isso aqui vai virar muito grande. Às vezes você fala, nossa, será que eu quero isso? Exato. Às vezes tem um... É bom ter falado, mas às vezes a pessoa tem medo, tipo, será que... Claro. E eu tinha muito medo, porque eu tinha muito aquelas memórias, né? Daquilo que tinha acontecido, das brigas, né? Eu tinha... O meu medo, um dos medos que eu tinha era, por exemplo, eu tinha umas crenças, por exemplo, que eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa... egoísta, sabe? Eu sou uma pessoa bastante altruísta e hoje em dia, com a vida que eu faço, as coisas que eu tomei, eu tenho clareza que eu sou uma pessoa bem generosa, bem altruísta, mas é como se eu estivesse parecendo que eu era meio avaro, meio mesquinho, assim, com as mulheres, mas não porque eu era assim, mas porque eu tinha medo que elas, de alguma forma, viessem atrás de mim por interesse. Sim. Por quê? Porque eu vi meu pai separando da minha mãe, da segunda mulher, e as mulheres indo atrás dele pelo dinheiro, né? E advogados, e brigas judiciais, sabe? Essas coisas. Então, sendo que eu vi isso quando era criança, eu fiquei com medo que pudesse acontecer comigo. Então, olha que doideira isso. Quando eu era adolescente, eu fazia questão de eu não poupar nada, de não ter dinheiro, tipo, tudo o dinheiro que eu ganhasse, eu gastava para não... para não... ninguém se interessar comigo por dinheiro. Por dinheiro. Entendeu? Eu não queria nem o dinheiro porque eu tinha medo de... se eu tivesse o dinheiro, que eu não ia confiar e não ia me relacionar. Entendeu? Sendo que eu gostava de me relacionar, então eu acabava as reservas financeiras para não ter esse problema. Olha, você se defendia ali. Desse jeito. Era tudo, né? Olha isso. É loucura. Engraçado, né? É, mas bem real, né? É uma história bem real. Então, o dinheiro para você significaria que você ia repetir a história do seu pai, né? Que as pessoas iam chegar e tentar pegar uma grana ali e tal. Interessante. Então, até você tomar a coragem para casar, que foi difícil devido a sua história de vida, né? Tinha algumas pedras encravadas ali no seu... Isso. Na sua linha do tempo ali, né? Isso. E também eu achava isso, tipo, eu achava essa ideia de casar uma coisa cansativa. Parecia que tipo assim, vai casar, sabe? Parece, ai meu Deus, que coisa chata, vou ter que ver todas aquelas pessoas lá, aquele monte de gente lá me julgando, sei lá, eu ficava fazendo umas paranoias sobre um ritual de casamento. Não gostava da ideia, né? Entendi. Eu achava aquilo muito cansativo mentalmente. Parecia que não era uma festa. Parecia que aquela celebração fosse uma coisa que me lembrava a Goruim. Então, foi muito engraçado que quando a gente resolveu assim, a gente resolveu, na verdade, ter... Eu sempre pensei assim, né? Não dei muito a bola para esse rito do casamento, né? E eu falava, não, o que me interessa é conviver com a pessoa, ter filho, né? E tudo mais. E aí a gente veio para o Brasil e a Maria, ela já estava grávida e a gente... Minha filha nasceu logo que a gente chegou, depois de alguns meses, minha primeira filha nasceu. E aí a gente... Eu não ia querer casar por causa dessa minha... Dessas minhas travas. Eu topava de estar com ela e tudo mais, mas eu não queria casar ainda. E aí eu meio que eu fui obrigado a casar por uma questão mais judicial, porque eu queria ir levar a minha filha para a Itália, para dar o batismo, queria ir para a Itália. E aí para levar uma mulher cabo-verdiana do Brasil para a Itália, sem casar, não dá, porque você... Porque brasileiro consegue ir para a Itália sem visto. Sim. Mas cabo-verdiano não pode. Ah, não? Não, porque... Na África ali é problema. São considerados países que tipo, a pessoa pode ir lá e depois... Migração e não querer voltar. Isso. Porque na Itália tem muito africano que é extracomunitário, né? Aí eles não deixam. Aí tipo, eu tinha que casar para poder facilitar. Aí a gente tipo, meio que... Então vamos casar no civil, mas para colocar em ordem isso. Aí foi muito engraçado porque essa história é muito bonita, né? Porque no dia que eu fui lá casar, eu fui num cartório assim, sabe? Num cartório que... Não era um cartório mais bonito, era um cartório do centro de Fortaleza. Um cartório daqueles cartórios bem simples, que é só um corredor, sabe? Bem ruimzinho. Bem simples. Aí eu fui casar lá, assim, e aí tipo, e eu perguntei, ó, quero casar, qual é a primeira data disponível, entendeu? Porque eu queria viajar e eu queria casar para poder viajar, entendeu? Essa era a proposta, né? E aí tipo, ele falou, olha, eu tenho essa data aqui, acho que era dia 24, né? E eu me lembro que tinha um cara, sabe aqueles caras de mesa? Sim. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver como é que está a lua nesse dia, né? Quando é que é a lua nova? Porque casamento, eu acho que, para mim, casamento tem a ver com a lua nova, né? Então eu falei, eu vi que faltava três dias para a lua nova. Aí eu falei, então pronto, então pode ser 27, né? Então pode ser 27? Pode, claro pode. Aí eu falei, então marca dia 27, vamos ser a lua nova, né? Aí eu botei essa data e a gente foi lá e foi muito engraçado que durante o casamento a juíza nos discriminou. Olha que doideira, tipo, eu estava lá casado, a gente fez o casamento, a minha irmã veio para, da Itália para me ajudar também com a criança, participar do casamento como testemunha, tinha mais um amigo, assim, e aí, tipo, no dia, quando terminou o casamento, que ela fez a cerimônia, a gente assinou, a juíza olhou para mim e falou assim, a juíza entendeu, ela achou que a minha esposa fosse uma mulher do Brasil e eu estivesse casando para conseguir o visto. Ah, tá. Aí ela me entregou o documento, falou assim, tá, pode ir na Polícia Federal agora pedir seu visto. Eu falei, não, né? Não é isso. Aí eu apresentava, falou, tipo, você vê como o pessoal... Só um casamento falso, fake, para conseguir o visto. A pessoa achava que eu estava querendo fazer um casamento fake só porque, tipo, sei lá, porque você via eu, italiano, e uma pessoa de cor negra, entendeu? Já discriminando, né? Não, na cara ali, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, não estou acreditando. Aí quando terminou esse negócio, a gente deparou para fazer umas fotos num parque lá, muito legal, e aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, deixa eu ver, porque eu me lembro que meus pais, quando casaram, quando minha mãe, na época, quando ela criança, fez uma consulta com uma astróloga italiana e ela fez o mapa dela, do marido e do casamento, fizeram o mapa do casamento, da hora que casaram, né? E eu me lembro desse mapa, eu falei, deixa eu ver como é que é o mapa do meu casamento, né? Então, quer dizer, olha que interessante isso, externamente, tudo não foi nada planejado, tudo muito assim, até eu entendo a juíza, porque talvez ela vendo, a forma como a gente estava lá, ela viu, tipo, não estão celebrando, parece que é uma coisa muito, eu até entendo, ela criou um preconceito, porque ela viu que era uma coisa bem fria, parecia um pouco fria, né? Então, aí ela talvez julgou por causa disso, mas eu achei muito interessante, porque mesmo que aquela energia não estava tão legal, mas o momento do céu era muito especial, não é interessante? Às vezes você acha uma cerimônia linda, mas o momento do céu nada a ver. Não, é ruim. É, aí quando eu fui olhar, eu não tinha reparado, porque eu nem sempre olhava para a lua de uma forma assim, tão detalhada, né? Quando eu olhei o mapa, eu casei na lua nova do signo do casamento, quer dizer, existem, existem um ano, né? Existem, você pode, do ano existem 13 fases da lua, né? Mas assim, o signo ele passa em 12 signos, então poderia ser, teria uma probabilidade de 1 a 12 de ter o signo de casamento, e eu acertei sem querer exatamente a lua do casamento. E aí o que acontece? Além dessa informação, existe um horário, tipo uma faixa de 1 hora e meia, que é o horário onde além de estar no signo de casamento, o sol e a lua ficam na casa do casamento. E aí quando a gente casou, no horário que a gente assinou, que eu olhei, tinha o sol e a lua na casa do casamento, no signo do casamento, com o planeta do casamento em conjunção. Caramba. Aí eu fiquei, medo. E eu falei, sem querer a gente acertou. Tudo. Tudo. Aí eu falei, nossa, que coisa interessante isso, né? E aí, tipo assim, eu percebi que naquela época o meu nível de consciência para poder casar não era um nível que era muito alto, mas aí eu escolhi um momento especial para selar esse momento. Claro. E aí depois a gente foi para a Itália, foi ótimo e tudo mais. E aí nosso casamento teve seus altos e baixos, né? E aí agora a gente fez 12 anos, né? Agora esse mês fizemos 12 anos de casamento. E a gente nunca tinha feito nenhuma celebração, assim, tipo de 10 anos, né? E agora eu falei, meu, a gente precisava, tipo, eu sabia que eu tinha que fazer um ritual meio que religioso, né? Eu queria fazer um ritual de caráter religioso, de caráter mais espiritual, né? Porque, tipo, o civil é o civil, é só diante da lei, mas eu queria fazer alguma coisa para celebrar. Aí eu falei, na alquimia, a gente, na parte espiritual da alquimia, o número 12 é o número dos signos, né? São os 12 signos. Então agora, e assim, engraçado por quê? Agora faz 12 anos de casamento e eu percebo que o nosso casamento chegou num amadurecimento muito especial. Porque quando você passa pelas etapas, né? A gente tem as crises, né? Normal, né? Tem as crises dos 7 anos, 10, tem o setênio, o casamento tem um setênio também, tem uma década, né? E eu senti que quando a gente chegou em 12, parece que chegou numa maturidade, assim, parece que eu entendi, por exemplo, eu entendi várias coisas sobre o nosso relacionamento, sobre o propósito desse nosso relacionamento, porque cada relacionamento é um propósito. E eu entendo com muita clareza o que eu vim fazer na vida da Maria, o que a Maria veio fazer na minha vida, o que nós viemos fazer aqui. Tem uma clareza, uma maturidade maior. E aí eu falei, meu, acho que estou pronto agora para fazer um casamento espiritual, né? E aí eu queria muito fazer, primeiro, vamos fazer então a Lua Nova de Libra. Mas aí as datas não estavam batendo, não sei o quê, aí eu falei, vamos ver outra data, vamos ver outra data. Aí quando eu falei, então, já que a gente casou na Lua Nova, vamos casar na Lua Cheia agora de Ares, né? Aí a gente casou nessa Lua Cheia de Ares e a gente fez um ritual mais alquímico, né? Então a gente fez toda uma cerimônia, numa capela que tem 12 portais, sabe? Toda uma cerimônia, não assim, baseada na Igreja Católica, que é a Igreja de origem, eu venho da Igreja Católica, mas baseada nos rituais da alquimia, né? Então foi muito especial, né? E a gente fez todo um rito, né? Convidados, a gente teve pouquíssimos convidados porque também eu não queria... Grandes festas. Isso, também não queria... Eu acho bem elegante isso, poucas pessoas, assim. Quando eu vejo festas grandes, eu já não sei por que, eu não acho tão legal. Porque você tem mais intimidade com essas pessoas, você está celebrando um rito, né? Então eu acho legal ser bem intimista, assim, bem legal. Então eu fiz uma coisa bem pequena, assim, e foi... E uma coisa interessante, assim, que eu percebi, foi assim, vou dar meu depoimento sobre a minha experiência, né? Sim. A minha experiência não foi, assim, agora faz poucos dias que a gente casou espiritualmente falando, né? Mas eu senti um efeito muito grande nas três semanas que antecediam o rito. Parecia que tinha uma convergência, parecia que, tipo, um monte de coisa dentro da minha cabeça começaram a se encaixar. Parece que, tipo, eu teve um amadurecimento interno ao me preparar para fazer o rito. Então eu senti uma coisa que me curou internamente, enquanto a cada dia que passava parecia que essa contagem para o rito estava me... como se fosse uma energia, assim, convergindo, assim, né? E foi muito interessante, porque isso nos ajudou, inclusive, teve uma cura até do nosso relacionamento mais profunda que eu nem sabia que poderia acontecer só pelo fato de decidir fazer o rito. Que legal. E assumir o fato de vamos fazer o rito, vamos agora renovar os votos e vamos selar isso mais profundamente, né? Você já pensou, agora me vê esse insight na cabeça de um dia, não sei se você faz isso ou não, de você promover esse casamento alquímico para as pessoas que acompanham. Você já deve ter pensado nisso, né? Sim, sim, é possível. É possível. Então as pessoas que estão vendo aqui que querem selar o casamento ou uma união, não sei se é um casamento, as pessoas moram juntas e tal, aí procurar ele. Você, em teoria, seria o padre, né? Em teoria, né? Lógico que é tudo teórico aqui. Esse é o alquimista da selar, né? Com símbolos, com coisas bem legais isso aí, né? Uma coisa bem moderna, assim. Tem muito terapeuta aqui, já conheci alguns colegas terapeutas, né? Que fazem. Que eles fazem cerimonialistas, né? Eles fazem cerimônias, né? Mas seria legal você fazer, né? Sim, sim. Que você já tem todo esse normal. Agora que eu estou casado, posso, né? Agora pode. Você já teve a bênção. Tem algumas coisas que seguem. Eu também fui, apesar de você que nasceu na Itália, acho que o catolicismo é dominante absoluto lá. Aqui também, porque eu tenho 41 anos. Aqui tudo é muito... Agora está meio dividido católico e evangélico. É meio dividido. Mas a igreja e a religião ainda dominam muito o Brasil. Muito. Muito. Os esotéricos, isso aí deve ser... Sei lá. Quer dizer, saiu uma nova pesquisa que me deixou bem curiosa que falou que 34% dos brasileiros procuram a espiritualidade sem religião. Que é bem alto isso. É bem alto. Só que as pessoas não admitem. Na hora que se pergunta lá na ficha do dentista, tudo mundo... Não, sou católico, sou evangélico, ninguém fala sou alquimista ou sou espiritualista livre. É dificílimo ainda. Mas as pessoas praticam, mas não assumem ainda. Então é que nem sair do armário, sair do armário alquímico, armário astral, esotérico. Tem porque senão a família vai brigar, né? Ah, vai. Você não tem uma religião, isso é coisa do diabo. Aí vai começar a rolar uns problemas. Meu querido Anjo Gabriel, vamos falar da Humane Amor, o vídeo ali maravilhoso, da Humane Amor. Você pode rodar aí, olha só que beleza. Se você está procurando um lugar maravilhoso, é a Humane Amor. Se você quiser fazer terapias com o Otávio Leal, você vai descobrir ali, você vai se formar o melhor terapeuta do planeta. É isso mesmo. Aí está a turma de yoga, que é muito incrível, com a Juju Priá, que é a Juliana Araújo. Ela ministra um curso de yoga que demora um ano para você se formar. O tantra levado de maneira a sério para você descobrir a sua sexualidade de uma maneira incrivelmente séria. Tem o reiki nível 1, 2 e 3. Reiki japonês, reiki tibetano. A Larissa Nanda é uma das ultraespecialistas que está na Humane Amor. Aí o Otávio Leal também, que faz astrologia de forma maravilhosa. Super terapeuta, que é um grande curso que tem aí na Humane Amor também, que é muito bacana para você se formar um terapeuta e poder trabalhar. Então é humaneamor.com.br. É a dica que eu deixo para vocês. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Então é isso aí. Humane Amor. Vamos continuar falando de relacionamento, que é muito, muito importante. Você contou então da sua história, das suas travas, né? E faz muito sentido. Eu fui resgatando, o meu pai e minha mãe, eles são casados há, sei lá, 600 anos. Eles não se separaram. Mas o casamento deles também não era um mar de rosas. Então às vezes eu fico pensando, o exemplo do pai e da mãe é aquilo que vai nortear a criança. Não tem como, né? Não tem como. E no teu caso, foi um ferimento grave ali, com sete anos. E depois teve outra separação também? Você falou ou não? Sim. Depois meu pai separou da segunda mulher também, né? Mas para você ver como o padrão é forte, quando eu e minha esposa fizemos sete anos de casados, não, desculpa. Errei. Quando minha filha fez sete anos, eu sou o primeiro gente na minha família. Quando a minha primeira filha fez sete anos, eu cheguei para a minha esposa e falei, quero me separar. Quero separação. E aí depois eu fiquei, depois eu respirei, né? Eu entendi o que estava acontecendo e eu falei, gente, eu estou repetindo o padrão. É. Estou fazendo igualzinho o meu pai. Parece que eu queria, né? Aí foi quando eu fui fazendo, entendendo a lógica, né? Que estava acontecendo, eu era inconsciente, né? Aí eu consegui reverter, né? Mas muitas pessoas entram no embalo, né? Não, e eu acho isso tão importante você falar, porque teve um dia que não é coisa de separação, mas eu lembrei, eu fui brigar com o meu filho, que ele estava fazendo uma malcriação. E eu me vi imitando o meu pai. Eu falei, putz, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma bronca, igual as que eu recebia quando eu era uma criança, que não tinham nada a ver com a atualidade, com a história. Então, a gente repete sem querer mesmo, é inconsciente, né? A gente vai lá e... Então, te deu um bug ali, né? É. Dos sete anos, e você falou, putz, vamos terminar, porque daqui pra frente só vai dar problema. E era uma história que já estava escrita. Sim. E a tua história, você que escreve, né? É. Curioso isso, né? É bem interessante. E o que a gente pode falar de relacionamento para o pessoal que está assistindo, no sentido de que tem... Eu vejo muita gente perdida, muita, mas nossa senhora, é só perdição. O mundo virou a perdição. Por exemplo, pessoas que têm 40, 30, 50 anos, são as pessoas que assistem esse programa, nossa, é 35 mais, né? Que tem dificuldade de começar um relacionamento. O que você, como alquimista, como uma pessoa que vive um mundo extremamente esotérico, e não só esotérico, como também científico, o que você poderia dar dica para quem quer começar um relacionamento? Está perdidão, porque eu vejo muitas mulheres, principalmente, ah, só encontra o cara que não presta, que não sei o quê. O que você poderia dar de elucidar a cabeça das pessoas? Sim, eu vejo muitas pessoas assim, tem vários tipos de pessoas, tem pessoas... Eu diria que os principais dois problemas que a gente está tendo hoje em dia são ou pessoas que estão solteiras, né? E não estão conseguindo entrar no relacionamento, às vezes ficam muitos anos sem, né? Eu vejo, eu já vejo vários casos assim. Aconteceu comigo também quando eu era adolescente, depois de um namoro que não deu muito certo, eu cansei, eu fiquei muitos anos sem querer me relacionar, meio que como se fosse um jejum de relacionamento, né? Então, tem pessoas que vivem um jejum de relacionamento, elas não conseguem se relacionar, não conseguem confiar, né? Não conseguem conectar com a ideia, né? E tem pessoas que tem problemas que vão se relacionar e não dura, tem pessoas que se relacionam, mas tem um relacionamento péssimo e não conseguem. Então, tipo, a gente sabe que, tipo, a maioria dos casamentos que estão de pé, a maioria deles não estão bons, né? Ah, quase 90%. Então, a gente tem muita gente solteira, muita gente casada, mal casada e pouquíssimas pessoas casadas. É a mesma coisa, é a mesma percentuagem de questão de rico, a gente fala, que tem pouca gente rica, mas dos ricos, os ricos felizes são muito poucos. Muito poucos. Então, você tem, sei lá, 1% de rico no planeta, mas daquele 1%, se você vai olhar lá dentro, deve ter um 5% feliz e o resto infeliz, né? A mesma coisa no casamento, você vai encontrar, se a gente fosse olhar a prosperidade do casamento, não a prosperidade financeira, a prosperidade do amor, quanto o amor prospera no casamento, né? Porque a gente tem que olhar a prosperidade em cada setor da vida, né? Então, se a gente olhar como nosso casamento está prosperando, se ou não, a gente vai encontrar poucas pessoas que realmente conseguiram fazer um alinhamento, uma conexão, e muitas pessoas ficam pelos filhos, pelo hábito, pela conveniência. É verdade. Né? E aí, aqueles que estão solteiros falam, tá vendo, tá vendo, pra que eu vou casar pra ter isso? Então, a pessoa fica, tipo assim, né? Que nem a pessoa que é pobre, que olha pro rico infeliz e fala, por que eu vou ter que conquistar isso se você é infeliz? Só que isso aí são modelos errados, né? Então, a gente, parece que falta um idealismo, não tem um idealismo, não se busca, por que eu acredito que a gente tem que acreditar no amor. Sim. A gente tem que acreditar na riqueza verdadeira, na materialização do nosso propósito. Só que as pessoas perdem o ideal, entendeu? Então, pelo fato, eu acho que assim, o primeiro passo é, todas as pessoas que estão perdidas é porque perderam o ideal, entendeu? Porque se eu perco o ideal, aí não tem um norte, né? Entendeu? Então, tipo, essa é a primeira questão. As pessoas se relacionarem só por interesse, né? Eu já conversei com algumas pessoas, por exemplo, que elas não acreditam no amor incondicional. Então, se você não acredita no amor incondicional, já era, né? Se você está achando que todas as relações são só de interesse, tem gente que acredita de pé junto que não existe amor incondicional, que tudo balela. Sim. Uma vez eu conversei com uma pessoa e falei assim, mas não, imagina, a sua esposa está com você por interesse, né? Porque a sua esposa é da África, você é italiano, você é mais rico do que ela, você deu um passaporte para ela. Imagina se ela não foi com você por interesse. Claro que ela foi por interesse. Não. Ela poderia ter tido outras experiências com outras pessoas que também tinham interesse, mas ela escolheu eu. Sim. não é de interesse. Não é porque eu posso ganhar alguma coisa, né? Eu tenho que agir por interesse, né? Então, tipo, tem uma conexão incondicional. E assim, eu sei que é incondicional, você sabe que é incondicional porque o incondicional é o que o segura em situações mais complexas. Então, por exemplo, eu vejo que um relacionamento, por exemplo, muita gente se relaciona, por exemplo, e confunde, por exemplo, tem gente, eu vejo pessoas, por exemplo, que quando passam por problemas no relacionamento, a pessoa logo fica orgulhosa e separa. Sim. Né? Vários problemas. Pode ser situações ligadas à traição, pode ser situações ligadas, né? Tem gente que confunde o fato de perdoar uma traição com machismo, feminismo, não tem nada a ver. Tipo, se você realmente, tipo assim, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, eu já tenho um relacionamento com um... Eu posso fazer um paralelo com parcerias de trabalho, né? Então, eu já tenho uma parceria de trabalho que foi muito bom, mas também teve coisa ruim acontecendo, teve briga, né? Claro. Teve uma traição, entre aspas, né? Eu me senti abandonado, me senti... Assim, passei por um processo de ter que me perdoar, perdoar o outro, teve que um processo. Mas hoje em dia, se essa outra pessoa tivesse vontade, né? De voltar a trabalhar comigo, eu gostaria de trabalhar com ela, porque eu gosto dessa pessoa. Eu me conectei com essa pessoa e eu prefiro me relacionar com pessoas que eu já conheço, mesmo que dê alguma coisa ruim. Tipo, eu não acho que uma relação tem que ser imaculada. Ah, a pessoa tem que ser perfeita, nunca... Não, eu acho que... Nem dá, né? Tem gente que parece que é um conto de fada, né? Parece que tem tudo, né? O dia a dia tem as suas complicações, entendeu? Então, tipo, eu acredito muito que o casamento, né? Parcerias devem ser baseadas em relações incondicionais. Então, por exemplo, eu acredito que assim, antes da gente casar, a gente tem que ter primeiro uma conexão de profundo amor incondicional. Significa o quê? É como se a gente fosse irmão, é como se a gente fosse, entendeu? Então, hoje eu sinto, mesmo que, por alguma razão, eu e minha esposa quisimos separar, a gente não ia se separar, tipo, como desconhecido. A gente seria pessoas amigas, pessoas próximas, entendeu? Porque nós somos, nós temos uma proximidade de alma, entendeu? Não teria como separar a gente totalmente, porque a gente tem uma condição em comum, entendeu? Nós somos muito almas afins, entendeu? Isso, quando eu comecei, quando eu tive algumas horas que eu pensei em separar, eu pensei, gente, se eu separar, não vai mudar muita coisa, tipo, se separar, talvez eu possa até separar e viver numa casa sozinho, né? Ter o prazer de lavar minha roupa, cozinhar tudo, lavar meu prato, entendeu? Mas tirando essa parte de divisão de espaços, entendeu? Sinceramente, é tipo assim, eu não conheço ninguém na face da terra que eu confiaria quanto de perjunto com a minha mulher, entendeu? Não conheço ninguém que eu possa confiar quanto eu confio nela, entendeu? Mesmo que eu chegasse uma outra pessoa para eu estar junto, não confiaria nessa pessoa quanto eu confiaria nela. Não poderia confiar, porque eu tenho uma história com essa pessoa, né? Sim. Entendeu? É uma coisa, mesmo que não vai acontecer, mas se separar, ainda assim, há um relacionamento, né? mesmo que seja de amizade. E quando eu fiquei pensando sobre isso, quando a gente ficou pensando sobre isso, a gente percebeu quanto nossa relação era baseada numa coisa profunda, entendeu? Não era só, entendeu? Então, tipo, às vezes você quando se casa só por paixão. Ah, casei por paixão. Ah, gostei dessa pessoa. Vivi uma fantasia. É, aí você cai. Aí você vai ficar na fantasia e ela acaba uma hora. É, dois, três aninhos, né? No máximo. Dizem que o tempo é 3A, no máximo, né? A fantasia em 3A não explode, né? Você não aguenta, né? Maravilhoso. Meu querido anjo Gabriel, vamos falar agora aqui, ó, do Código de Luz. Novidade pra vocês aqui, olha só que beleza aqui, ó. O Mion dos Códigos de Luz, ele já canaliza há mais de 37 anos esses códigos, né? Trabalha com mais de 40 raças diferentes de seres multidimensionais. Os códigos de luz pessoal irão trazer os códigos primordiais da pessoa no qual será preparada para o despertar e a ascensão pessoal. Olha só que interessante. Então, você que quer conhecer o Código de Luz, às 7h30 tem live da manhã no Instagram. É isso mesmo, você conhecer o Mion lá, ver o que ele faz. E às 18h tem live no canal dele do YouTube. Tá tudo marcadinho aqui, bonitinho, Códigos de Luz por Mion. E o que vai acontecer? Os maiores benefícios são a melhora na intuição, a abertura de caminhos, fortalecimento, mentores espirituais e muito mais. Então, visita lá o Instagram do Mion, que você não vai se arrepender. Quer conhecer? Então, tem 7h30 live no Instagram, bem de manhãzinha, e às 18h no YouTube para você ter o seu código de luz. É maravilhoso, hein? Essa dica não perca para conhecer Códigos de Luz do Mion. é maravilhoso. Muito bem. Vamos seguir aqui, meu querido Stefano, com essa coisa de relacionamento que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem muita dificuldade. Então, você contou um pouco da sua história, você deu dicas de como iniciar um relacionamento, que eu vejo que as mulheres falam muito o que tem dedo podre para encontrar alguém. E as pessoas realmente precisam entender que até o nosso querido Anjo Gabriel aqui falou, se você acha que atualmente, isso é um negócio que é uma coisa bem discutível aqui, que eu entrevistei a Akemi, que ela é tatuadora, e eu perguntei para ela, Akemi, o que você acha de tatuagem na cara? Que tem gente que está fazendo agora, antes de fazer tatuagem, aqui, e ela me deu uma resposta impressionante. Aí eu vou te fazer uma pergunta linkada com isso. Ela falou que depois que lançaram o Instagram, muitas pessoas queriam tatuar a cara. exatamente pelo fato de mostrar, não é? Aí eu faço a pergunta sobre relacionamento. Você acha que as redes sociais, principalmente o Instagram, que a gente já não está mais na idade de usar o TikTok, mas tudo bem. Você acha que é tóxico essa coisa de casal, que todo casal de famoso mostra lá, estamos na Bahia, aí num resort maravilhoso, mas o casamento está podre. E as pessoas sabem disso. Mas no Instagram está bonito. Você acha que pode influenciar essa mentireira que tem no Instagram, que é tudo falso, né? Eu não vou dizer que é 100% falso, mas é uma romantização dos relacionamentos. O que isso poderia atrapalhar? Com certeza, essa parte do Instagram, ele pode atrapalhar de várias formas o nosso relacionamento. Por quê? tanto eu posso estar me comparando, posso eu olhar e ficar me comparando com outras pessoas e achando que o relacionamento do outro é melhor do que o meu, quando eu estou só olhando para o holofote da pessoa, não o bastidor da pessoa, né? todo mundo está olhando o holofote, não o bastidor. Tem isso, né? Aí, além do fato que tem um monte de distração ali, porque tem um monte de mulher, tem um monte de mulher sarada, né? E eu estou impressionado, assim, tipo, com, ainda mais no Brasil, né? Que tem essa coisa da vaidade muito forte. Muito. Eu não consigo, tipo, tipo assim, eu olho para essas mulheres todas, assim, consideradas as melhores influências, as mais bombadas, assim. Musa. E as musas do Instagram. E eu não consigo entender como o homem deseja uma mulher dessa, porque é muito fake. É. Entendeu? É muito fake. Tipo, já está ficando fora do normal, entendeu? Esse monte de gente querendo colocar Botox. O lábio, assim, exagera, assim. Tipo, é muito exagerado, né? Total. Talvez até, tipo, por uma questão visual, alguém goste. Mas eu não sei como é que beijar uma borracha, né? É. Eu não acho isso bonito, né? Eu acho bonito natural, assim. Não sei, eu tenho esse... Eu sou assim. Eu gosto do natural, eu gosto do... Mas... É isso que eu sinto. Tipo assim, a imagem, né? Ela fica... Porque você pode ver, vou fazer um exemplo. É como a pornografia. Sim. Se você, por exemplo, se você assiste pornografia, você vai começar a mudar o seu desejo interno. Então, você vai assistir, aí você já não é igual. Passou uma semana assistindo, você já começou a desejar uma outra coisa. Sim. Então, eu acredito que o Instagram, com todos esses estímulos, vai modificando muito o que a gente deseja. É. É como uma pornografia leve. Leve. Soft porn. Então, você começa a assistir, aí você vê, não sei o quê, aí a mulher começa a achar bonito aquilo que não era bonito, aí a mulher entra na onda também de fazer o Botox igualzinho, né? E vai entrar na onda. Vai normalizando isso, né? É, porque, por exemplo, como é que o Brasil se conecta? Através da rede social, né? Claro. Hoje em dia. Sim. Então, você vai vendo a influencer fazendo aquilo, também quero fazer, vou igual, a amiga conta, vira uma moda. Então, tipo, gera uma adulteração do padrão, de alguma forma, né? Sim. E você consegue perceber uma diferença entre Itália e Brasil nesse quesito Instagram? O que que dá Itália às pessoas? Porque, pelo que eu vejo do Brasil, eu não sei, eu posso estar falando tudo errado. Eu acho que o italiano, ele tem a parte mais artística, os artistas usam isso e as pessoas na rua menos. Aqui no Brasil, é uma coisa meio misturada. Parece que as pessoas comuns, civis, querem ser um artista. Eu estou falando besteira. Sim, sim. É meio isso, né? Tem um pouco isso, assim. Tipo, parece que o brasileiro, ele gosta de emular, né? Uma coisa que... Muito mais, né? Parece que o italiano é mais espectador, mas ele fica no canto dele, né? Ele se colhe aquilo, mas ele não quer... Não quer... Não deve ter muitas musa fitness italiana. É, tem pouca coisa. Tem, mas tem. Mas não é uma coisa que você vê nas ruas. Aqui, cada esquina em São Paulo tem uma academia com uma musa fitness do bairro da academia imitando uma que deve ser a Graciane Barbosa, alguém que é muito famoso. aí vai naquela onda, né? É curioso isso, né? Sim. É bem legal, né? Sim. E teve um... Você que é italiano, você deve ter visto, né? É italiano e brasileiro, claro. Você é o italiano mais brasileiro que eu conheço. Teve um meme italiano que saiu, que foi daquela mulher que gritava atrás dos ladrões de carteira lá. Você viu isso? Que ela gritava Pit Poker! Não sei se... Não vi. Você não viu isso? É uma italiana. Engraçado. Depois eu te mostro. O pessoal do chat vai ver. Virou um meme. Uma italiana lá que é Pit Pocket que ela falava lá. E ela ia nas cidades turísticas filmando os caras que eram batedores de carteira. E ela saia gritando Atencione! Pit Pocket! Isso é muito engraçado. Depois eu te mostro. Você vai adorar esse meme. Então, as pessoas, elas vivem isso, né? Uma simulação, não é? Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Relacionamento, alquimia. Eu acho que isso perturba os relacionamentos. Porque se você não for um cara super sarado de tanquinho e a mulher, não sei o que, você está fora aqui no Brasil. E aí, a maioria dos casais nem é isso. Sim. E é triste isso. A pessoa cria... Mais ou menos... Vou fazer um exemplo, né? É como essa questão, por exemplo, da academia, do pessoal que maromba, né? É. O exemplo do maromba, por exemplo, se você não está acostumado a viver aquele ambiente, você não busca aquilo, né? Mas você começa a frequentar o ambiente. Aí o ambiente fala, ah, não, porque você tem que ter o músculo, tá? Aí o cara vai lá e começa... Tipo, eu comecei a frequentar, a querer fazer um pouco de academia, né? Ano passado, e o meu instrutor, ele é um cara desses que fazem competição, né? Aí eu achei engraçado, falei, ah, não conhecia ninguém que fazia competição, né? E o cara é daquele bem, né? De competição, de músculo grande, né? O Arnold Schwarzenegger. Né? E aí, até ganhou algum prêmio, assim, e aí eu achei interessante que daqui a pouco ele falasse, ah, não, vamos tomar umas coisinhas aí para dar uma ajuda, aí eu falei, não, não. Só? Eu só quero natural, não quero nada... Só no floral mesmo. Eu só quero fazer um pouco de academia, como algum alimento, assim, mas nada de pó, nenhum pó, não quero tomar pó nenhum. Aliás, eu faço até um desafio aqui, você que são donos de academia, toda vez que eu peço, aparece alguém, se alguém conhecer uma academia em que não tem esse clima de competição, essas coisas, eu vou na sua academia fazer, porque eu acho legal o exercício. O exercício é saúde, músculos que estão, eu estou todo atrofiado, eu tenho uma postura ruim aqui, e tal, mas o que me brocha na academia é exatamente essa coisa, né, de você chega lá, não, vamos tomar um aditivo, que aí você vai ficar fortão, e não sei o que. Eu não quero isso, eu quero ter saúde, longevidade, eu quero ficar bem comigo, não para um outro ver e falar, nossa, o guru era um franguinho, agora está um monstrão. Eu não, eu quero continuar sendo um frango para o resto da vida, estou feliz da vida, sim, só que claro, com os músculos, mais rígidos, e com postura melhor, porque são os benefícios. E é engraçado que todos esses marombas, se você for olhar, normalmente é o maromba, que tipo assim, se eu fosse o maromba, se eu fosse o maromba, a gente vai se olhar e falar assim, olha, está bonito, mas assim, fora do mundo maromba, ninguém gosta do maromba, não é engraçado? Então, tipo, é como se eles estivessem criando uma fantasia de beleza, como também, tipo assim, o homem maromba ainda dá, mas a mulher maromba é totalmente fora do padrão de beleza, né? Totalmente. Totalmente. E aí, eu acredito que é até muito mais prejudicial para a mulher do que para o homem, porque... Claro, porque se entope de testosterona. É. Aí, tudo bem, você quer fazer, eu não vou proibir você, mas eu vou levar você no Delbone Auriemmo para fazer um exame daqui 10 anos, você vai estar toda destruída. Isso, eu garanto para você que toma esses troços aí. Garanto. aí vem os caras, não, não faz nada. Esperem e vejam todos os musos e musas fitness tendo tudo. Teve um programa aqui no Brasil que se chama Pânico na TV, que tinha um monte de mulher marombada, era não sei o quê. Uma por uma, se arrependeu de ter feito aquilo depois de anos que o programa acabou. Porque, ah, me deu um negócio na bexiga, deu um negócio na vesícula, deu um negócio no rim, lógico, você está tomando uma química do mal para ficar parecendo um frango de granja, assim, aquele do KFC. O franguinho é mirradinho, e fica forte, assim. É complicado. Agora, se você fizer puxando ferro sem tomar nada, parabéns, está ótimo, pode fazer. Está tudo bem. Falando nisso, meu querido anjo Gabriel, vamos falar do mapa astral da Humana e Amor. Mapa astral do Otávio Leal, tem descontão, já direto para você. Todo mundo pergunta, como começa na espiritualidade? Faz um mapa astral, é um áudio, você não precisa fazer nada, não precisa decodificar símbolos dificultosos, é só fazer um mapa astral com o Otávio Leal, ele faz isso há mais de 34 anos, fez o da Rita ali, que faleceu recentemente, de grandes estrelas, é muito, muito legal. Vai receber no seu celular, no seu tablet, no seu desktop e você vai ser feliz. Pagamento facilitado, pode parcelar, dá de presente para alguém que você ama, é o mapa astral da Humana e Amor. O papo foi tão bom, Stefano, que passou rapidinho, eu quero que você deixe seu Instagram, seus cursos, tudo, porque o pessoal é apaixonado por você, foi sucesso absoluto no Paranormal e no Cafezinho com o Guru aqui também, vai ser sucesso, eu tenho certeza. Muito bom. Então, meu Instagram é arroba stefanogradealquimia, então, quem quiser assistir lá, tem o YouTube, stefanogradealquimia, inclusive, eu sabia que eu comecei a fazer uns vídeos padrão YouTube de 20 minutinhos, vou ilustrar, agora sim, agora vai. Estou num quinto vídeo já. Que legal. Você vai se dedicar ao YouTube, é dedicação pura, mas dá certo. Então, tem o canal do YouTube, tem o canal do Instagram, eu gosto muito de fazer coisas ao vivo, então, eu gosto de marcar e fazer sequência de jornada de lives, né? Então, eu tenho um que é muito legal, que chama-se Sete Prisões Astrológicas, que eu marco umas datas, agora, por exemplo, agora vai ter uma da eclipse, que vai ser bem legal, agora no dia 15, Dia 14 vai ter eclipse, Dia 15 vai começar uns sete prisões, por exemplo, e a gente sempre, a cada X meses, a gente faz. Então, lá no YouTube, sempre tem uma descrição do grupo, um link para a lista de espera, para poder entrar, nos comentários, na descrição do vídeo, na comenta fixada. E a gente tem, às vezes, outros cursos, que a gente eventualmente lança, de astrologia, né? Eu tenho também, alguns cursos de relacionamento, eu tenho um curso, chama-se do Arquimia dos Relacionamentos, que a pessoa pode me escrever no Instagram e pedir o link, eu posso liberar, para a pessoa poder estudar, né? E, e assim, uma das coisas que, só faltou falar um pouquinho, assim, que o relacionamento tem muito a ver com o cardíaco, com o chacra cardíaco, né? Então, nesse conhecimento que eu ensino, eu falo muito disso, que o cardíaco é o centro dos chacras. Então, se a gente tem um bloqueio de relacionamento, o casamento não está indo bem, isso afeta muito a nossa vida. Então, é muito importante se dedicar a resolver esses problemas com a gente, porque o problema sempre é com a gente, não é com o outro, é com a gente. O outro pode ser também, mas a gente tem que primeiro se resolver com a gente. Então, as pessoas buscarem entender, né? Os padrões, né? Que atrapalham o cardíaco, porque o relacionamento é tudo, né? Se eu não tivesse, por exemplo, a gente começou a ter um relacionamento, né? De ouvir um podcast e tudo mais. Se eu não tivesse criado um bom relacionamento, eu não estaria aqui mais, né? Então, isso nem aconteceria. Então, muitas coisas não acontecem, porque a gente trava o relacionamento. E se eu, por exemplo, não confiar, por exemplo, se eu começar a não confiar no outro, eu também não dou estímulo para que as coisas comecem. Sim. Porque para se relacionar tem que ter coragem. Sim. A coragem, a coragem é a coragem do guerreiro. O guerreiro, ele tem que primeiramente se relacionar, né? Ele tem que ter coragem de se relacionar, de enfrentar o novo. Conhecer uma pessoa nova, é um outro universo. É. É um desafio conhecer o outro. É verdade. Mas existem pessoas que são muito afins, entendeu? Então, tipo, tem pessoas que não vai precisar de tanto esforço para se relacionar. Existem pessoas que têm uma afinidade com a gente, e a gente tem que encontrar essas pessoas. E esses encontros acontecem. Basta a gente começar a tirar, Tipo, a dica que eu quero dar, para dar uma dica assim, prática, é a pessoa começar a tirar tudo que atrapalha. Eu, recentemente, eu fiz uma limpa nos meus relacionamentos de trabalho, eu eliminei um monte de coisa que não estava conectado. E aí, eu fiquei bem. Já isso me deixou bem. E aí, eu falei, depois de liberar tudo, aí a energia boa vem, entendeu? Então, se eu tivesse que, se eu tivesse um relacionamento abusivo, tóxico, primeiro eu fico solteiro, para depois atrair o novo. É difícil um relacionamento tóxico, eu conseguir achar. Vai toxicar o próximo. Não vai dar certo, né? Então, primeiro tem que se libertar, para poder atrair o novo, né? Entendi. Muito bom, maravilhoso. Então, aproveitem aqui, comprem as camisetas da Harp. Olha que estampa linda para você ter na sua casa, para mulher, para homem, para os pequenininhos. É demais. Harp, sempre Harp. O Stefano ganhou da abdução. Então, comentem, deixem o joinha. Eu vou responder um comentário por um. Respondo todos, todos, todos. Então, faça um comentário aí, que você vai ter a sua resposta. É muito importante a gente ter essa interação, porque o cafezinho com o Guru é assim, você toma um cafezinho e aprende muitas coisas. Aprendemos sobre relacionamentos. Dicas extremamente valiosas hoje, hein? Então, é isso aí. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Gratidão. E aí, que você vai ter a sua resposta.